Sempre lidando com o flash, acostumado com o foco Ando fazendo dinheiro, mas nunca perdendo foco Vou dizer que isso é sorte, mas é talento na barba Quem nasceu pra ser patrão, nunca vai ser funcionário Joga na conta, todo meu cash Asa pra mama, com essa gente inveja Você é meu comigo, olha que tá sorrindo A sua geria de show, tá no máscara tipo o meu camarim Sempre lidando com o flash, acostumado com o foco Ando fazendo dinheiro, mas nunca perdendo foco Vou dizer que isso é sorte, mas é talento na barba Quem nasceu pra ser patrão, nunca vai ser funcionário Joga na conta, todo meu cash Se pá tem balão, se pá tem balinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Se acionar a tropa, vai rolar resenha Apoio, roviar oficial e mafiosos do distendendo Se pá tem balinha, vai ficar na onda, vai perder a linha Na onda do lanço, o bote não cansa Na onda da bala, eu sento na vara Na onda do boldo, na onda do boldo Foge, foge gostoso, foge, foge gostoso Na onda do lanço, o bote não cansa Na onda da bala, eu sento na vara Na onda do boldo, na onda do boldo Foge, foge gostoso, foge, foge gostoso Na onda, na onda do lanço, o sede não cansa Na onda da bala, eu sento na vara Na onda do boldo, na onda do boldo Foge, foge gostoso, foge, foge gostoso Na onda do lanço, o sede não cansa Na onda da bala, eu sento na vara Na onda do boldo, na onda do boldo Foge, foge gostoso, foge, foge gostoso Fim sentando, rebolando Sem sentimento, não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida Mas meu pau não vai abandonar Fim sentando, rebolando Sem sentimento, não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida Mas meu pau não vai abandonar Fim sentando, rebolando Sem sentimento, não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida Mas meu pau não vai abandonar Até assustei Lay J, Cris Oliveira Tô de madrugada e eu na insônia brava Quando eu olhei que era a mina que eu pegava Vá de lá da quebrada Eu sei o cara dessa Cê que era que que pega Quando entendi, ela comprasse que sempre queria trocar Com a barba vou te buscar Saudade do cota, né? É deve que assustar Coincidência, olha só o que rolou Eu morro sem sono e do nada Duas coisas ao mesmo tempo, isso não dá certo não Apoio Roviar Oficial e mafiosos do D-Sandar E tu tá calando e foda, e tu tá calando e foda Apoio Roviar Oficial e mafiosos do D-Sandar E tu tá calando e foda, e tu tá calando e foda E tu tá calando e foda, e tu tá calando e foda Me segue, apiquei o botão no foda Já te superei, agora eu tô calando e foda E tu tá calando e foda, e tu tá calando e foda E tu tá calando e foda Que saudade de você Seu dia eu te dê Quando a jota vai ser Que saudade de você Que saudade de te comer E ela fala, fala, fala mal Mente pra caralho, mas já sobe do final E ela fala, fala, fala mal DJ, Cris Oliveira E ela fala, fala, fala mal Mente pra caralho, mas já sobe do final E ela fala, fala, fala mal Mente pra caralho, mas já sobe do final E ela fala, fala, fala mal E ela fala, fala, fala mal Mente pra caralho, mas já sobe do final